Eu não iria. Nesses 10 anos a oposição não foi convocada para discutir no Palácio do Planalto. E não há por que a oposição agora, nesta circunstância, aceitar essa manobra diversionista da Presidente da República. É uma manobra diversionista. Ela está buscando subterfúzio para dividir responsabilidade. Eu transferi o desgaste. Nós não deveríamos comparecer. A oposição conversa com o governo da tribuna do Parlamento.